Boa madrugada amanhã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja e esteja sobre vocês, sobre os nossos corações. Que a mão forte de Deus vos alcance agora e sempre. Que seja uma madrugada, um final de noite, uma manhã, se você estiver assistindo pela manhã, de muita benção, de muita alegria, já que domingo é o dia do Senhor, domingo onde nós vamos buscar a Deus. Vamos, pensando em buscar a Deus, pensando no culto de domingo, a palavra que eu tenho diz assim, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tens pode ser muitas coisas, fala-se de salvação, quem não acredita em perda de salvação, ou acredita em predestinação, pensa diferente, mas enfim, nós temos perdido muitas coisas, porque não temos guardado. Por exemplo, guardar o domingo do Senhor, guardar o dia de um culto a Deus, guardar um dia para Deus, um dia presencial, um dia de esforço. Eu disse outro dia na pregação que muitas pessoas têm assistido nossos cultos pela internet, somente pela internet, porque acham que é mais prático, que é mais fácil, porque tem preguiça de sair de casa, porque não querem sair do vício do computador e associa-se tudo isso. Ninguém quer fazer mais nada. Já é tempo do delivery de pastor, delivery de profeta, delivery de ajuda, nós queremos tudo na nossa casa hoje, queremos mais trazer algo de novo para Deus, buscar algo de novo para Deus, e as coisas estão facilitadas. Eu fiz até uma brincadeira num culto, não sei se com essas palavras, que eu espero profundamente, agora talvez ofenda muita gente. Muita gente talvez pare de achar o devocional. Eu espero que Deus responde as suas petições por e-mail, porque um Deus virtual merece uma resposta virtual. Espero que o Senhor Deus responde todas as suas petições por e-mail. Quando você, somente pela internet, pedir para que Deus te abençoe, que o Senhor responda com o e-mail, dizendo sim, eu te abençoo. Já que você crê num Deus virtual, já que você não crê num Deus presencial, já que você não busca Deus, você não se reúne para cultuar, você não se reúne para comunhão, você não comunga, não toma santa ceia, não faz as coisas que a Bíblia manda fazer também. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Muitas coisas na tua vida têm roubado os passos de Deus. Que Deus te abençoe. Volte a buscar a Deus e aproveite que hoje é domingo. Se arrume, volte para a sua congregação. Você da Batista, você da Presbiteriana, você da Palavra de Vida, da Assembleia de Deus, da CVC, enfim, vá buscar a Deus. Busque enquanto se pode achar e invoque enquanto Ele está perto. Deus te abençoe, em nome de Jesus.